Você está ouvindo Futebol na Bola Esportiva Chegou junto com ele E se não fosse a sua chegada O time do Oeste teria já aberto o placar Pênalti ao meu ver Bem marcado Marconato Bem marcado também na minha opinião Quem fez a falta dentro da área No jogador do Oeste de Itápolis No Marzinho foi o lateral esquerdo Pedro Henrique e por isso tomou o cartão amarelo Mas a falha inicial foi Do jogador Rafael Ferro lateral direito No lançamento ele ficou na saudade Ficou parado e possibilitou O cruzamento para o centro da área O que originou a marcação do pênalti Agora quem vai efetuar a cobrança É o camisa 9 do Oeste O Robert E o jogador do Palmeiras Bem Robert tomou distância E autorizou Robert É gol, é gol, é gol, é gol É gol do Oeste Gol Robert É o poeta da bola Que faz a torcida de Itápolis vibrar, pular E se emocionar muito em todo o planeta Cobrança forte no meio do gol A bola bateu no travessão e entrou No fundo na meta do arquero Maurício Que nada pôde fazer A não ser ouvir o chão do barbante Aberto o placar da Arena Barueri Agora o Oeste 1, Taubaté 0 E atenção, atenção, atenção Goleirão Maurício Não fica triste não Goleirão não fica triste não Porque o gol O gol é a alma do futebol Meu carivão O pedardo De perna direita do Robert Ele bateu no meio do gol É verdade Mas o chute foi muito forte E alto A bola ainda resvalou no travessão Antes de morrer no fundo do gol Do Taubaté Grande gol Do Robert Robert, Robert, Robert Camisa 9 Cobrando o pênalti Para o Oeste de Itápolis E escrevendo agora No placar da Arena Barueri Oeste 1 Taubaté Zero Ramone Mas Saiu firme Rodolfo fez fácil Defesa Primeiro dos movimentos Da segunda etapa 1 a 0 Oeste Olha o tal O time do Oeste chegando O cruzamento Fazendo a grandeira O toque É gol É gol É gol É gol É gol Do Oeste Gol É da equipe de Itápolis Pelo que eu observei De novo Robert De novo Robert É o poeta da bola Que faz a torcida do Oeste de Itápolis Vibrar, pular e se evolucionar Muito em todo o planeta Contra-ataque pelo lado direito Reginaldo Cruz o rasteiro E o central avante Matador Robert Com a número 9 Colocou no fundo Do barbante Carraqueiro Maurício Que nada pôde fazer A não ser ouvir o chuado Barbante O Oeste amplia No início Do segundo tempo Agora o Oeste 2 Taubaté É 0 E atenção Atenção Goleirão Maurício Não fica triste não Goleirão Não fica triste não Goleirão Porque o gol O gol é a alma do futebol E vai Cruzamento do lado direito Do ataque Da equipe do Oeste de Itápolis O Mazinho Cruzou a bola da direita A bola passou pelos zagueiros Pelo Pelo Renan Dutra Pelo Thales O Robert Esperto Só escorou pro fundo Do gol A queima roupa O Robert Do goleiro Maurício Que nada pôde fazer Robert 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 Camisa 9 Escrevendo agora No placar da Arena Barueri Oeste de Itápolis 2 Esporte Clube Taubaté Zero Ramoniático E aqui na Rádio Poliesportiva Além do tic tac da hora Você confere o Taubaté Descendo pela direita Bela finta Rafael Ferro Cruzamento A cera Olha o toque Olha o gol pintando É gol É gol É gol É gol É gol Do Taubaté É gol É gol É do burro da central Pelo que eu observei Foi o jogador Repita Tiago Tremonte Tiago Tremonte O poeta da bola Que faz a torcida do burro da central Vibrar, pular E se emocionar Muito em todo o planeta O Taubaté diminui Pelo lado direito O Kaique entrou ligado Cruzou No pé Do jogador da equipe Do Taubaté O Tiago Tremonte Que colocou no fundo Do barbante Do arqueiro Rodolfo Que falhou feio Deixou a bola Escapulindo dos seus braços E morrer no fundo Do barbante O Taubaté diminui Agora o S2 Taubaté 1 E atenção Atenção Goleirão Rodolfo Não fica triste não Goleirão Não fica triste não porque o gol O gol é a alma do putebol Meu carimbão Depois do cruzamento Do lado direito Do Rafael Ferro A zaga Da equipe do Oeste De Itápolis Não conseguiu dominar O Tiago Tremonte Espeto Marcou o gol Bateu rasteiro de perna direita Não foi muito forte Mas o goleiro Rodolfo Não conseguiu segurar Tiago Tremonte Tiago Tremonte Tiago Tremonte Camisa número oito Escrevendo agora no placar da Arena Barueri Oeste de Itápolis Dois Taubaté Um Ramon E o jogo agora Meu caro Luiz Máximo pode mudar de figura Exatamente né Faltava Esse gol aí Pode trazer o Taubaté De novo Para a partida né E o que faltava Era isso aí viu O técnico Evaristo Pisa Fez uma boa Substituição Tirando o Léo Aro Que Não tava bem na partida Botou o Kaique Que como disse o Ivan Entrou Turbinada Duzentos e vinte volts E na primeira participação Na segunda participação dele Ele conseguiu mandar a bola Lá na área E o Tiago Tremonte Só empurrou pra dentro Vai para a cobrança da falta O Taubaté tem seis homens Dentro da grande área Perigo contra o gol do arqueiro Rodolfo Cassinho Cruzamento pro segundo Para a partida Foi direto Espalma Rodolfo O Cassinho foi malandro Não cruzou pra ninguém Bateu direto Rodolfo espalmou E colocou a bola Para remeço manual Taubaté Taubaté lá do direito O campo de ataque O levantamento do Cassinho Veio com muito efeito Rodolfo não quis saber De brincadeira Olha o Taubaté chegando Olha o chute É gol É gol É gol É gol É gol do burro da central Gol É gol do burro da central É do Taubaté É Everton É Everton É o poeta da bola Que faz a torcida do Dom Até vibrar Vular E se emocionar Muito Em todo o planeta Cruzamento Tinhoso A zaga do Oeste Falhou feio E a bola sobrou No pé do Caique Que bateu no canto Direito do arqueiro Maurício Que nada pode fazer A não ser ouvir Um choado Barbante Caique Caique O poeta da bola E o autor do gol De empate Agora o Oeste 2 Taubaté Também 2 E atenção Atenção Goleirão Rodolfo Não fica triste não Goleirão Não fica triste não Porque o gol O gol é alma do futebol Ivan Grande lance da equipe Do Taubaté Lá do direito O campo de ataque O Caique Tocou a bola Depois do cruzamento Tocou a bola Pro Pro Everton E ele Devolveu Pro Caique O Caique Devolveu pro Everton De novo E o Everton Conseguiu empurrar A bola pra dentro No gol Marcando o gol De empate Everton 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 Camisa 11 Escrevendo agora No placar da arena Barueri Oeste de Itápolis 2 Taubaté Também 2 Amoniático Meio corrigindo até o nosso Ivan Marconato Eu que errei no olhômetro Não fui o Everton Autor do gol E sim o Caique Número 17 O Everton Tocou pro Caique Que finalizou no canto direito 2 a 2 Rádio Polesportiva Barrabas 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 Vai Barrabas 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 Travel Logo Yer Carrabas Red Prespo